Mulheres, tudo bem com vocês? Bem, sejam bem-vindas ao novo vídeo aqui do canal. Eu estou gravando esse vídeo porque, na verdade, eu quero fazer uma correção de um outro vídeo que vocês assistiram logo mais, onde eu falo que nós vamos falar sobre o tema idolatria. Só que eu acabo dando uma pincelada no tema da idolatria e acabo entrando na minha trajetória de vida até conhecer o judaísmo e estar praticando o judaísmo em minha família. Então, eu espero que vocês compreendam, mas no segundo vídeo nós vamos tratar sobre idolatria especificamente, tá bom? Então, é isso. Logo, logo já começa o vídeo e vocês vão poder conhecer um pouco da minha história. Até mais, Lirritraute. Estamos de volta. Vamos prosseguir com o tema idolatria, a Vodazara. Como eu falei na introdução, nós precisamos prestar muita atenção nesse quesito tão importante para quem deseja trilhar a cunhada judaica. Eu fui praticante de idolatria. Infelizmente, faz parte da minha trajetória. Eu não tenho como esconder isso. Por quê? Porque eu nasci num lar cristão. Os meus pais me educaram no cristianismo. E assim, desde a minha infância, foi tudo assim, meio que misturado. Por quê? Porque a família de meu pai é tradicionalmente católica. A família de minha mãe é cristã, mas como as pessoas dizem, né? É protestante, como é costumeiramente chamado, protestante. E na minha infância, houve um pouco de conturbação na nossa casa. Por quê? O meu pai, ele queria puxar para o lado do catolicismo. E aí, tinha umas tias dele idosas que praticavam muito o catolicismo. Eram bem, bem mesmo praticantes. E uma irmã delas, inclusive, ficou num convento em Minas Gerais. E aí, ficava aquela divisão. Minha mãe e meu pai, na época, eu me lembro, com relação. Minha mãe não queria que eu fosse para a igreja católica. Meu pai queria que eu fosse. Ficou aquele jogo de empurra. Mas, no final, eu acabei seguindo mesmo uma religião que é chamada de protestante. Nessa religião, eu não quero citar o nome para evitar problemas, mas que a minha intenção aqui não é denegrir a religião de ninguém, fazer laxonhará, nada disso. O que eu quero é falar da minha vivência, da minha experiência pessoal. Então, o que aconteceu é que, durante a minha passagem por esta religião, eu digo passagem porque eu nunca fui, de fato, cristã na minha alma, eu já tinha uma sede, um desejo, uma busca muito grande pela verdade, pela minha, como é que eu posso falar, pelos primórdios. Eu era muito questionadora, eu ficava com muitas interrogações na minha cabeça. Então, foi realmente uma passagem. Lá, o que eu pude tirar de bom é que, nessa religião, a gente aprendeu a ter um respeito pelo dia do sábado, semanal. Na época, a gente achava que guardava praticando essa fé, mas, no fundo, no fundo, hoje, com o conhecimento judaico puro que eu tenho, eu tenho certeza que a gente nunca guardou, a gente tinha a intenção no coração, né? Essa cavana, claro, a gente tinha. Meu pai e minha mãe eram muito zelosos. A nossa casa era toda condicionada ao sábado, né? Havia uma preparação toda semana. Porém, a gente sabe que quem guarda o sábado, o shabat, realmente são os judeus. Porque existem toda uma... Como é que eu posso falar pra vocês, pra ficar melhor? Existem as 39 proibições de shabat que não podem ser feitas e que somente o erudir, ele pode cumprir essas 39 proibições fielmente. As demais pessoas que não são, elas, infelizmente, não podem, porque é um mandamento para judeus, né? Então, em se tratando de shabat, eu tenho a clareza em meu coração que a gente nunca guardou. Agora, eu tenho essa plena convicção. Depois que estudei bastante, que venho acompanhando, afinal, não é pouco tempo que eu tenho de caminhada de estudos judaicos. Eu quero falar pra vocês o seguinte. Eu passei no cristianismo, eu permaneci durante 27 anos. Foi o tempo da minha infância, até o momento em que eu decidi largar tudo. Eu tenho 15 anos já de trajetória de estudos judaicos. Me considero judia de coração e de alma. Eu sinto que eu tenho uma alma judia, porque nada no judaísmo é pesado pra mim. Tudo que eu faço no judaísmo é com muito amor, é com muita dedicação, com muita kavaná. Eu não acho nada pesado. Enquanto algumas pessoas dizem, ah, eu prefiro ser neinoa, batinoa, porque, ah, eu não consigo, eu acho difícil. Pra mim, isso aí não existe, porque flui naturalmente na minha vida. Eu não consigo não praticar os ensinamentos judaicos. No meu caso, é diferente. Mas vamos ao que interessa. Eu tô dando essa introdução pra vocês saberem um pouco da minha trajetória. Do cristianismo, quando eu saí, o que aconteceu? Morava em Salvador, Bahia. Em Salvador não existe opções para quem quer praticar judaísmo. A gente não tem, assim, uma abertura, nada fácil para quem está saindo do cristianismo, caindo, assim, de paraquedas no meio do nada. Foi assim que a gente se sentiu. Eu digo que a gente se sentiu porque na minha casa, eu e os meus irmãos de sangue saímos. Eu tenho um irmão, o nome dele é Marcos, tem outra irmã que é Vitória, e Vanessa. Ninguém permaneceu no cristianismo. Todos nós abraçamos de vez o judaísmo, o monoteísmo, no caso, né? Porque hoje nós nos encontramos todos na configuração de Bnei Noa. Eu me digo que estou Bnei Noa porque eu não me sinto Bnei Noa. Porém, eu não posso me dizer judia, embora me considere de alma, embora me considere de coração. Então, com relação aos meus irmãos, eles, um, quer fazer a conversão igual a mim, estamos caminhando juntos no desejo de fazer a conversão, e as minhas irmãs seguem na prática de, como Bnei Noa. Perdão, acabei esquecendo de minha irmã. Minha caçula, Priscila, também é Bnei Noa. Então, somos nós cinco, que decidimos praticar e abraçar o monoteísmo. E assim, eu gostaria de dizer para vocês que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque aí sim eu encontrei a coerência de todas as minhas buscas, os meus questionamentos, tudo que eu queria saber de fato, que não havia resposta dentro da fé que eu praticava, eu encontrei no judaísmo, as respostas às minhas indagações. Uma das coisas que eu não conseguia, e o que eu ainda estava ali dentro, e eu tinha que, de alguma forma, me dizer praticante, era a trindade, que não entrava na minha cabeça, né? Isso aí nunca ficou claro para mim. Até que realmente eu vim entender que Hashem é um, que Deus é um, não existe outro além dele, como a gente vê na Torá, no Taná, a gente tem descrito em Echaiarro, né? Em várias passagens do Taná, a gente tem descrito que não existe outro além de Hashem. Eu posso citar para vocês que eu anotei algumas passagens e depois eu quero fazer um outro vídeo lendo esses textos, conversando com vocês. É Echaiarro 41, de 1 a 15, vocês podem ler. Nós temos 42 também, o capítulo 1 a 9. Temos o 43, de 1 a 14. 44, de 1 a 10. Tudo no livro de Echaiarro vocês já encontram base para combater a prática da idolatria. E existem muitos outros textos. Esses são alguns pontos principais que eu estou passando para vocês. O que acontece? A maioria das pessoas que são praticantes de idolatria, elas não percebem de cara o que estão fazendo. Muitas têm o cavaná sincero, a intenção pura em quando saem do cristianismo e acham que estão praticando judaísmo, que caem no meio, né? Vamos dizer assim, no meio da estrada que eu posso dizer para vocês. Elas acabam praticando por quê? Porque não acham uma outra, vamos dizer, uma porta ali de imediato. Não achavam. No passado, tá? Vale a pena salientar para vocês isso. Por que eu digo no passado? Por que eu digo no passado? Porque na época que eu e meus irmãos começamos a entender, a estudar o judaísmo, nós não tínhamos acesso a essa quantidade, essa gama, esse leque de vídeos, de rabinos. Hoje, tá muito mais fácil do que na época que nós buscamos. Hoje, você tem no YouTube, você tem no Zoom, você tem no Instagram, no Facebook, a cada segundo, você tem um vídeo novo. Os rabinos estão trabalhando intensamente para desmascarar a idolatria. Você tem acesso à informação. Na época, 15 anos atrás, isso era mais reduzido. Então, os nossos estudos começaram por livros e nós tivemos acesso a um local que não praticava judaísmo em sua essência, o judaísmo puro e autêntico. Nós passamos por esse local e depois vimos que tinha coisa errada, aí percebemos que tínhamos que sair dali e fomos buscando, sabe? Batendo nas portas, tentando achar o caminho para que a gente pudesse praticar o judaísmo realmente puro. Até que, no meio dessa caminhada, nós passamos pela Beit El Shama. Beit El Shama, para quem não conhece, tinha como responsável com o nome de nascimento Marcos Andrade Abraão. hoje ele é Yehudim, Yehudim convertido, convertido, Yehudim no judaísmo, depois que se converte, se esquece essa palavra conversão, né? Ele é Yehudim, ele e a sua esposa Hannah, eles vivem em Israel e nós tivemos acesso a esta, como é que eu posso falar, esta instituição, lá em Salvador, e aí criamos grupo, nos reunimos e começamos a estudar com eles. Ainda estávamos meio que misturados, mas dentro de todos os lugares pelos quais nós passamos em busca, nossos estudos, de achar realmente a essência judaica, lá a gente encontrou algo assim, como é que eu posso dizer, mais palpável. A gente viu que eles estavam dedicados aos estudos dos sábios, a Torá, e numa busca muito sincera e concreta de judaísmo puro. Então, nós resolvemos ficar com eles e continuar nossa caminhada. Até que a Shem, ele mostrou que essa instituição, ela realmente tinha sinceridade de coração e estava trilhando um caminho que acabou descobrindo toda a verdade e abandonando completamente tudo o que pudesse significar a Vodazara. E aí, o responsável, na época, então, Marcos Andrade Abraão, aqui nós temos muito apreço, estima, respeito e gratidão, ele fez vídeos e postou nas redes sociais, no YouTube, em cada canal dele, que não existia essa questão de intermediário entre Deus e o homem, que só existia a Shem mesmo, tudo mudou. Até porque nesse ínterim, eu e meus irmãos, nós estávamos chegando a essa conclusão, mas nós conversávamos entre nós mesmos, olha, gente, isso aqui está errado, isso aqui. E aí, o que é que acontece? Eu também recebi alguns materiais de um grupo que combate muito o trabalho missionário, de pessoas que vão buscar judeus para converter a idolatria, então, eu recebi um material, uma postura, a gente ficou estudando sobre esse material, pegando tudo direitinho, ponto a ponto. isso antes do Rav Mordehay, Rogelian Rav Mordehay, antes do Marcos Andrade, revelar para nós que, na verdade, a instituição daquele dia em diante não seria mais idólatra, que, finalmente, a Shem mostrou para eles a grande verdade de que a Shem só é um, Deus é um e acabou, não existe outro salvador além de a Shem. Então, tudo, como é que eu posso falar a palavra? Corroborou, para que a gente conseguisse chegar ao, finalmente, daquilo que a gente já estava percebendo. E a gente foi muito grato a Shem por isso, porque nós tivemos essa capacidade de entender antes mesmo do Rav e já revelar para a comunidade essa questão, tá? Então, aprendemos muito com eles, muito, muito mesmo, foi assim, um tempo de estudos onde eu pude aprender a, principalmente, no quesito das rezas, a importância das rezas na nossa vida, na mudança de configuração, de como nós podemos mudar toda a nossa vida na prática, no serviço, a votar a Shem, bem sincero, o Rav Mordehay, ele falava muito com veemência sobre isso, a esposa dele também, Hannah, ela falava muito também para as mulheres, era um trabalho assim, bem direcionado, muito bem estruturado. Como eu disse a vocês, nós somos muito gratos. Mas, enfim, eu não vou poder contar a história muito longa de tudo que nós passamos. Nós passamos por um período de sofrimento, que foi um sofrimento benéfico, que eu considero como uma desintoxicação, período de desintoxicação, de tudo que a gente aprendeu, é a palavra mais apropriada, porque a gente estava intoxicado com a idolatria. E a Shem queria tirar de nós tudo isso, a forma que a Shem encontrou de tirar de nós toda essa intoxicação, tudo isso que estava fazendo mal para a nossa alma e que a gente precisava deixar para trás, foi justamente passando de local em local e percebendo as incoerências, havia decepção, havia. a gente ficava triste e ficava, porque, poxa, a gente achou que aqui já era o final da nossa caminhada, mas não é ainda, não é isso, ainda está faltando alguma coisa. Isso eu e meus irmãos percebemos, eu, meus irmãos, meu marido, todos nós juntos com as nossas famílias percebemos que havia todas essas incoerências. Gente, eu ia falar diretamente sobre idolatria com vocês, mas eu entrei nessa parte da minha trajetória porque eu acho que pode acontecer de alguém se identificar com a nossa história e de repente eu levar estímulo para você que está bem no início da caminhada e já dizer a você que há uma forma de não passar por tudo que a gente passou. Você pode agora, na época que nós estamos vivendo, onde o judaísmo está muito mais acessível do que antes, você pode ir direto ao judaísmo autêntico, você não precisa ficar passando por esses locais. Eu não quero falar das pessoas que são dirigentes dos locais, mas eu quero lhe dizer o seguinte, dos dirigentes por onde nós passamos, muitos deles eram pessoas sinceras que estavam querendo fazer o melhor, mas que dentro desse melhor estavam se perdendo porque ao invés de buscarem da fonte pura que são os líderes judeus, os rabinos que estudam Torá, Torá escrita, Torá oral, que são formados, que passam por anos e anos de estudos e continuam ainda estudando, ao invés de buscarem dele, que iriam o que? Estudar e se achar capazes e plenos de conseguir encontrar a verdade e eles mesmos direcionar as pessoas. Só que no meio disso tudo, o que é que acontece? Acaba que o ego do homem acaba pesando muito, quando a gente coloca o ego acima das coisas, infelizmente, não conseguimos achar o caminho correto, acabamos nos perdendo nessa trajetória no meio do caminho. Por maior boa intenção que você tenha, se o seu objetivo maior, se o seu foco não for a se o seu foco realmente não for voltar aos primórdios e as práticas que os nossos patriarcas e matriarcas tiveram, se perde no meio do caminho. E foi o que aconteceu com muitos deles, nós tínhamos muito apreço a essas pessoas e respeito no início da trajetória com cada uma, mas ao percebermos que havia essas incoerências e que não havia uma forma de haver uma mudança no local onde nós estávamos, aí nós tínhamos que fazer o que? Simplesmente pegar a nossa malinha e sair, que foi o que nós fizemos, que foi a decisão mais sábia, porque convencer as pessoas de forma diferente é bem complicado, se as pessoas não querem, se elas querem continuar com aquela visão ali, vamos dizer, aquela visão reduzida, que a pessoa olha para o assunto que ela está tratando, que ela está estudando e ela acha que aquilo pau é pau, pedra é pedra e acabou, ela não dá espaço, para seguir judaísmo, você tem que primeiro se esvaziar, se você não se esvazia, você está com o recipiente cheio, você vem do cristianismo, vamos dizer, não sei qual é a religião que você está vindo, mas preste atenção no que eu vou lhe dizer, se você está com o recipiente cheio, você não vai conseguir absorver nada se você não se esvaziar, dos seus achismos, de tudo que você aprendeu e dá espaço para que você possa receber novas informações, para ser judeu, primeiro você tem que ter coragem, uma das virtudes que eu acho que a pessoa tem que ter, uma das midote, das qualidades, das características boas que você tem que ter para você seguir judaísmo puro e o judaísmo verdadeiro, se você não tem essa capacidade de dizer, poxa, será que eu estou certo? Será que o que eu aprendi até agora realmente é aí que está a verdade sobre o povo de Israel, a miseraela praticou isso? Será que isso não está misturado? Se você percebe que onde você está tem misturas de religião, epa, aí é hora de você dar uma paradinha e você dizer, poxa, tem alguma coisa errada aqui, para para observar, para para fazer essa análise, eu peço para você, conversa com a Shein, vai para o seu quarto, conversa com a Shein, faz as suas rezas, ou na sala, onde é que você tem o seu espaço de rezas, onde for um local mais silencioso, que você pratica suas rezas diárias, você vai, conversa com a Shein, e fala para ele, Shein, olha, eu estou assim, 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 eu quero te buscar realmente, eu quero fazer a caminho de Abraham, Isaac, Jacob, né, ao caminho de Sarah, Rahel, Riv, Kalea, cada um vai buscar, as mulheres e os homens, vão buscar de Shein a direção, e aí Shein vai conduzir, tá, mas voltando ao que eu estava falando antes, com relação às lideranças de onde nós passamos, realmente nós percebemos isso e vimos que o melhor mesmo era nós sairmos e buscar um direcionamento para que nós pudéssemos chegar ao objetivo que a gente sabia, a nossa alma estava identificando que nós não estávamos no objetivo ainda correto. Então, Baruch Hashem, que nós passamos por esse outro caminho, né, pela B'te Al-Shama e aqui nós chegamos depois desse tempo com a B'te Al-Shama nós chegamos à essência realmente judaica e continuamos, eu estou aguardando hoje, não moro mais em Salvador, moro em São Paulo, vim com a minha família para me aproximar da comunidade judaica para que nós possamos ter acesso a uma sinagoga, para que nós possamos estudar judaísmo e nos prepararmos, estudar as aulas rotas, embora eu já estude já há algum tempo, mas a gente tem que estar no espaço sempre orientado por Rabino. hoje eu faço parte de um grupo do Rabino Gloiber e fui muito bem acolhida e em breve eu quero estar conhecendo ele a esposa dele Braha que tem dado uma assistência muito importante para mim e para todas as mulheres que estão no grupo eles são líderes de uma ONG então gente esse vídeo a gente vai ficar aqui com um pouco da minha trajetória tá eu quero falar com vocês vou falar no próximo vídeo sobre a questão da idolatria o que é que eu acho como você deve fazer para que você possa fugir da idolatria para que você possa praticar o judaísmo realmente puro e eu gostaria que você acompanhasse aqui esses próximos vídeos inclusive eu vou fazer também áudio no Spotify eu estou com o canal do Viver da Mulher Judia lá no Spotify seria muito bom que vocês estivessem comigo lá vai ser uma honra graças a Shem Baruch Hashem que nós estamos aqui agora está um silêncio eu estava buscando um momento de silêncio para que nada interrompesse esse vídeo que eu venho fazer para vocês eu espero que vocês tenham gostado do que eu falei até aqui tá e eu espero também que vocês possam compartilhar essa minha experiência com outras pessoas porque a minha intenção por a minha Kavanah é ajudar pessoas a saírem e abandonarem completamente a idolatria se você já saiu do cristianismo identificou que realmente você compreende que a Shem é um que Deus é um que não existe nada além dele que não existe intermediários então o melhor que você tem a fazer é buscar judaísmo puro aqui no meu canal você vai encontrar judaísmo puro não misturado e eu sou muito feliz muito grata a Shem por essa tão grande brahá que eu e minha família podemos acompanhar e praticar esse judaísmo então eu deixo um abraço lerri traote para cada um de vocês no próximo vídeo vamos falar sobre avodazará e idolatria ok xalão xalão e aí e aí